E aí vitaminados, aqui é a Dana, e sejam bem-vindos para mais um vídeo dele Among E hoje estamos aqui no Polos Configuração padrão do próprio Among Ele determinou as tasks, o tempo, tudo, que é a configuração recomendada pelo Among Estamos no Polos com uma galera muito bacana que veio do Discord Então obrigado a galera que está participando aí já Muitas graças Vamos ver como é jogar esse modo com configurações recomendadas Nossa cara Eu nunca fui impostora nesse mapa Esse mapa de impostor, eu acho bem equilibrado Você acha? Acho Ele parece muito difícil Só que é o seguinte, pelo que eu vi aqui Configuração recomendada, deixa só uma tubulação Eu acho justo para esse mapa É Eu acho justo uma tubulação E é isso Nossa, perdi Ai, é muito ruim usar o quê? Eu gosto de usar o quê? Nossa, muito longe do meu dedo Fica ali para você, tipo assim, perto do W, você já fica spamando Nossa, eu vou ser péssima hoje E olha que tem bastante tempo, hein Bastante tempo ainda Ai, eu não mata Vai, vem aqui, vai Pronto Eu queria saber Ih, caramba Queria saber Ih, caramba Porque a musiquinha subiu, né Tive que analisar os analisantes Deixa eu ver aqui Olha, não bata com o quê Ah, não, cara Desiste desse quê? Tá, deixa eu correr Vamos, meu filho Aê Uhul Yahoo É, tá matando não Ah, olha o ping também Dois mil de ping Tá subindo Tá subindo Tá subindo Ah, não Vai crachar Não, não, não Tá descendo, tá descendo Não Esqueitou Tá esfriando, tá esfriando Por quê? Tá esfriando o ping Não me liberou procurar, você acredita? Acredito Nossa, tem muita gente Ui Meu Deus Agora eu não escutei em nenhum momento a música Será? O que está ganhando o ex-anime? Será? Pior que eu gosto de jogar no polo, use esse modo, sabia? Não Ai Nossa, eu te peguei, cara Pegou, pegou Você está namorando até hoje Justo Vai fora Fica querendo atacar os outros aí Mano, Luísa Falta dois Ah, vai acabar meu tempo Não faço nem ideia de onde está o outro É? Nossa, esse mapa é bem difícil Agora que eu acho que eu sou que ele vai ter vindo Segunda rodada Olha ele aí, ó É ele aí, ó Aí vem, ó O bicho Ele mesmo Primeiro ele desmaia Ai, que dor de barriga Ah, não A visão de vocês está muito melhor Sério? Do impostor está baixa? Muito melhor É configuração recomendada pelo próprio Amon Chora se chorou Sem dúvidas Opa Pate aqui Peguei no pulinho aqui, ó Danada Essas portas aqui o povo vive preso, cara Coitados Opa Querendo usar meu próprio plano Tá, eu não sei onde eu vou Opa Medo Aqui não vai ter ninguém Opa Opa Rapaz Tampam Vamos, gente Isso Porto Bora, 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 bora Não Não Peguei Nossa Por essa você não esperava Não é mesmo, verde? Tem alguém aqui fazendo task Opa, amigão Será que tem alguém escondido aqui? Não Todos os lugares são possíveis Sim Todos Opa Sabia Sempre pode ter alguém ali na cápsula Agora tem que contar com a sorte Ah, mesmo Ah Não Nossa Seis mil de ping Não Jogo Por que que você é estranho desse jeito, cara? Administração Nossa, mano Namorão É o pior que explodiu um monte de gente Explodiu muita gente Eu estou muito troste nesse momento Vai, porta Funhete Nana chorou Jorei Eu fui de Gomes e Bebs É isso Ué, cadê a pessoa? Ela tá aqui mesmo Ah Não sobrou cinco E ó Não é a primeira vez Parece que Ah Parece que servidores privados Tá acontecendo isso Não sei por que Muito estranho Vamos lá então, galera Terceira partida Bora nessa É um novo impostor É um Literalmente É um novo impostor Vamos ver se explode, galera Palhaçada esse ping, hein Não é por nada não, viu? Não é por nada não Mas Já cedo Então, mas sabe o que eu acho? Eu acho que é alguém que tá muito bugado Será? Que tipo assim Eleva o ping É um nível absurdo, sabe? Então tem que matar essa pessoa primeiro Essa pessoa tem que ser encontrada 3 em 29 Tá Alguém tá jogando na China Com um ping lá de Um milhão E tá bugando Alguém tá jogando na China Com o ping de Dubai Com o ping de Dubai Menos 22 Espero que ele não esteja na sala das amostras Ah, vocês estavam uma vida boa aqui Tipo, cheio de task Pouquinha pra fazer, na verdade Não tava assim não, viu? Eu gostei das configurações recomendadas pelo Among Us Achei bem balanceado Temos uma tubulação? Temos Só que eu não sei se é tipo recomendado pro polo só, tá? Deve ser Porque esse mapa aqui não precisa tanto de tubulação Eu acho Não, não Até porque a visão Até porque a visão do impostor também é bem baixa Então É 1, 2, 3 Só que eu vou falar pra você também Tem tempo, hein? 1, 2, 3 Se não fizer task, hein, meu amigo Ai, acabei tudo Tava fazendo jogo da memória Eu tô escondido aqui nos mísseis do Meteoro Só que tem mais dois aqui Então alguém vai ser o Surge Eu vou ficar no meu cantinho ali Dos bonecos de neve Ai, ai Que isso Eu vou ser um boneco de neve Peraí Tô aqui Pronto Sou um boneco de neve agora A visão dele tá ruim, né? Vou até fazer carinho no pet Peraí Essa galera com o olho verde brilhando aqui Ele vai vir aqui, gente Ué, ele tá perto de mim Ele tá perto de mim também Onde você tá? Lá em Ah Não é lá em cima Nossa, ele passou pela gente e não viu O canhão do Meteoro lá em cima Ah, tá É aqui do meu lado então, meu Ele passou na frente de todo mundo Ele não achou o nosso escuderijo Ah, legal Eu vou continuar aqui Ah, eu tô vendo os pets Ele não, ele não achou Ele passou na frente assim, ó E não entrou Eu fiz questão de voltar só pra ver onde você estava É por isso que eu não vi Olha o ping, olha o ping de novo, galera Ah, não Olha o ping, ó 3 mil A baixa é isso Sempre que o doido chega pra terminar o jogo acontece isso O cara tá fazendo a chacina aí, pô Meu Deus, 4 mil não para de aumentar 5 mil vai cair Vai cair, vai cair Vai cair Olha lá, começa Então é isso, vitaminados Queria agradecer a toda a galera aí que participou Servidores privados estão caindo pra caramba, não sei porquê Muito bugado Mas obrigado por terem participado via área do Discord Então, clicou no like Se inscreveu Até a próxima e falou Tchau